A semana começou com um lembrete para os pais e responsáveis. A Secretaria Municipal da Saúde prorrogou a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade até o dia 30 de setembro. Dentre os imunizantes disponibilizados estão o da poliomielite, por exemplo. Já no último dia 5 de setembro, foi celebrado o aniversário de 5 anos da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico. Durante esse período, a COSAP já realizou mais de 511 mil castrações de cães e gatos, entregou dois novos hospitais veterinários e acolheu cerca de 1.900 animais domésticos e de fazenda. E olha só, teve mudanças no uso de máscaras na capital. A partir desta sexta-feira, deixou de ser obrigatório o acessório no transporte coletivo, como ônibus, trens e metrô. No entanto, a utilização permanece obrigatória nos serviços de saúde, como hospitais e UBSs. E se liga, no fim de semana, a vacinação contra diversas doenças continua. Você pode conferir todas essas informações acessando o nosso portal.